Bom, meu amigo, bom, minha amiga, bom que você veio comigo pra cá. Você veio pra cá para o vídeo onde eu vou tratar os cinco pilares de um discurso, que eu chamo os cinco vagões da locomotiva do discurso. Ah, essas cinco estratégias, com elas você consegue arrebentar. Ah, eu preciso falar cinco minutos, você vai usar as cinco estratégias. Eu preciso falar uma hora, você vai usar também as cinco estratégias. Eu preciso falar três horas, vai usar as cinco estratégias. Vou pro rádio, usa as cinco. Ah, eu vou pra televisão, usa as cinco. Eu vou fazer aqui um vídeo-aula pra arrebentar de vender, tem que usar as cinco. Foi com elas que eu cheguei longe fazendo administrações, apresentações, seminários, palestras, mentoria. Foi com elas que eu arrebentei no coach. Por quê? Porque essas cinco estratégias, os cinco vagões da locomotiva, do discurso, da oratória, eles arrebentam. Quais são os vagões? Postura, emoção, gestos, voz e vocabulário. Ah, dominou isso? Não tem pra ninguém. Você vai arrebentar, você vai chegar longe. E fica aqui comigo no vídeo, fica aqui comigo no vídeo. Porque no finalzinho, eu vou te dar um direcionamento. Ah, você não esperava por esse. Porque durante todos esses vídeos, eu não consegui falar sobre esse direcionamento. Então, nesse vídeo, eu preciso passar pra você. Porque você pegou, é o checkmate do negócio. E nós vamos mergulhar com profundidade. Vamos tratar da postura. Você sabia que a postura de um comunicador, ela tem uma relevância extraordinária. Porque quando você chega em um ambiente, as pessoas não estão observando de cara a sua voz. Elas não ouviram a sua voz. Elas não conhecem a profundidade do seu olhar. Elas não conhecem o nível de conhecimento. É a única coisa que elas estão vendo, é a sua postura. Muitas vezes, a única coisa que atrapalha o comunicador, é a postura dele. A postura no andar, a postura no assentar, a postura no levantar. Vou melhorar isso. Quando você vai pra uma sala de entrevista, alguém que está desempregado, muitas vezes perde o emprego por causa da postura. Só aquela postura, aquele jeito de manter o corpo, fez com que ele acabasse perdendo o emprego por não saber usar a postura. E um comunicador, ele tem que entender que a sua linguagem não verbal, a primeira que as pessoas percebem, é a sua postura. Como está a sua postura? Você tem cuidado da sua postura? Você tem feito exercícios para corrigir a sua postura? Você tem se alimentado de um jeito que melhore a sua postura? Porque existem alimentos que ajudam a postura e outros que atrapalham a postura. Como está a sua postura? As roupas que você está usando, elas estão empoderando a sua postura? Ou elas estão tirando o poder da sua postura? Como está a sua postura? A forma como você está parado, quando está andando em movimento, assentado ou em pé, ou caminhando em direção à tribuna? E a pergunta é como está a sua postura? Nesse curso, nós vamos tratar profundamente sobre postura. Preste bem atenção, nesse curso ainda, eu vou tratar da postura do seu andar, a postura do assentar e a postura sua quando estiver de pé. E o ponto X da postura, que são os ombros, você vai aprender como alinhar os seus ombros, como alinhar as suas mãos para você movimentar e trazer um brilho, uma beleza magnífica a postura. Sabe aquele orador, que quando ele está na televisão, aquele apresentador, aquele repórter, aquele jornalista, sabe que quando você olha para a postura dele, você fica assim, ó, a boca e aberto. Você fica, ó, que postura, que homem chique, que mulher chique, que mulher fina. Você vai aprender tudo agora. E já começou a aprender. Nós vamos mergulhar agora, nos próximos vídeos, profundamente. Mas agora é profundo, agora é para valer mesmo, mesmo. Postura, emoção, gestos, voz e vocabulário. Nesse vídeo não dá para tratar tudo, então vamos continuar. No link aí na descrição, no link, você vai entrar agora e nós vamos mergulhar profundo. Chega de ficar no raso. Vamos profundo no curso, o orador fora do comum. E esse orador já tem nome, e o nome é o seu. Chega de ficar no raso.